O ditado já diz, o cliente come primeiro com os olhos. E é verdade, além de agradar o paladar, o prato também precisa ser bonito visualmente. E é por isso que profissionais da confeitaria vieram à Curitiba. A partir de hoje a nossa capital recebe o congresso do biscoito. Mas como estamos aqui em Curitiba, podemos chamá-lo de congresso da bolacha. Então você que quer aprender uma nova profissão ou uma nova técnica de confeitaria, fique atento na reportagem da Ellen Anacleto. Da cozinha para a sala de aula. Na lição de hoje, como transferir para os biscoitos pinturas e decorações mais coloridas e modernas. Todo mundo por aqui busca novidades. E todas elas são apresentadas no primeiro congresso brasileiro de biscoito decorado, sediado em Curitiba. São pessoas que já trabalham com confeitaria artística, que vêm dividir conhecimento. Então a ideia é que as pessoas levem o novo para casa. Então temos técnicas de aquarela, aerografia, que é algo bem novo, que está entrando no mercado agora. E a parte toda artística mesmo para levar para a festa e arrasar. Além das oficinas de decoração, marketing e fotografia, o evento também vai receber palestras importantes no mundo da confeitaria. Entre eles, o Chico Zinec, um dos participantes da Batalha dos Confeiteiros da Record TV. É muito bacana trabalhar com biscoito, ele tem um custo mais acessível, você consegue explorar diversas técnicas. E eu amo principalmente porque a gente consegue trabalhar muito com glacê real, até mais do que com a pasta americana, que é o meu forte. Para o confeiteiro mais que a técnica, os futuros profissionais precisam ter amor pela atividade. Quando a gente faz o que a gente ama, eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir uma realização profissional e pessoal. Eu super indico, eu acho que a gente trabalha mais do que com a confeitaria no ramo de festa, a gente trabalha com os sonhos das pessoas. Então isso é completamente gratificante, poder fazer parte desse momento da vida de cada um.